Pelo menos 10 pessoas morreram na queda de um KCF-16 da Grécia, na base aérea espanhola de Los Llanos, em Albacete. O avião que participava num programa de NATO despenhou-se depois de levantar voo. O avião caiu num hângar depois da descolagem. O desastre matou os dois pilotos e oito pessoas em terra. Fez ainda pelo menos 13 feridos. Foi tudo muito rápido, apenas 8 ou 10 metros depois de descolar. O avião virou à direita, caiu e explodiu. Os pilotos estavam a participar num programa de aperfeiçoamento. A escola de aperfeiçoamento de pilotos da NATO está instalada nesta base aérea.